Música Aí depois que eu mando, hein? Quando? Já mandei uma, eu mando essa, eu vou ver que é pouco Música Deixa o tempo rolar Eu só quero saber Se você vai jogar Mas eu pensei em você Então vai carnaval Vamos cair no mar Se a gente vai gostar Música Deixa o tempo rolar Eu só quero saber Se você vai jogar Ai eu pensei em você Então vai carnaval Vamos cair no mar Se a gente vai gostar Música Música Se você vai jogar Música 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 Música